Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, agora são 9 horas e 1 minuto, estamos aqui em São Sebastião do Buzeiro e estamos registrando aqui as chuvas que caíram durante esta madrugada e até neste momento ainda chove aqui no nosso município, graças a Deus foram muitas chuvas e estamos vendo aqui essa maravilha aqui do rio, São Sebastião do Buzeiro aqui, agora são 9 horas e 2 minutos, aqui nosso município ali, está aqui, muita água descendo aqui para o açude de Santo Antônio aqui, é isso aí pessoal, Didi Milton, direto para o blog do Didi, São Sebastião do Buzeiro, Paraíba, hoje é dia 26 de maio de 2020. E aí E aí E aí E aí